Fala galera do nosso canal YouTube Selvagem BJJ Posição de hoje aí, vocês vão ver uma posição característica da equipe feminina aqui da nossa academia Todas as meninas aplicam com grande perfeição, treinam bastante, espero que vocês gostem Os! Bem galera, essa posição aqui ela começa com esse ombro incomodando o meu queixo, me obrigando a olhar para o outro lado Eu faço uma barrigada aqui para tentar virar de costas, meu braço sobra, o joelho dela já está na minha costela aqui Passa a perna por cima da cabeça e desce finalizando Então galera, essa é a posição aí que as meninas aqui da academia treinam direto Espero que vocês tenham gostado, grande abraço! Os! 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 Os!